Atenção! Alerta de porco araco capitalista no chat. Então, chegamos ao cúmulo do absurdo. Não existe liberdade e não existe direito de propriedade. Porque o corpo da MC Melody é dela. Ela faz o que ela quiser. Se ela está dançando de forma sensual, se ela se expressa de forma sensual, ou canta de forma sensual, isso é um problema dela. Ninguém está sendo agredido por isso, ou seja, a agressão que eu digo não está sendo violada o direito de propriedade de ninguém. Então, ninguém tem que falar nada. Pode se expressar a vontade contra, de forma voluntária, mas não tem que fazer uso do Estado para impedir isso. Mas parece que muita gente gosta de resolver as coisas na base da censura.